Es-co-la Es-cola Gá-co Es-cola Gá-co Es-cola Gá-co 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 Hospital. Pyo-in. Hospital. Pyo-in. Pyo-in. Hospital. Pyo-in. Pre. Fe. Fe. I. Tu. Ra. Prefeitura. 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 Si. Ia. Si. Ia. Ku. Shoo. Prefeitura. Si. Ia. Ku. Shoo. Prefeitura. Shiyaku. 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 Prefeitura. Pandora. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Bombeiro, bombeiro. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. 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 Consulado. 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 Periódica. Embaixada. 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 Dentista. Dentista. Chica. Dentista. Chica. Cabeleireiro. 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 Bi. Piõ. Biõim. Biõim. Parece com piõim que é hospital. A CIDADE NO BRASIL